Você sabe que Deus, até mesmo quando está nos corrigindo, Ele se segura para não exceder no castigo e a gente não aguentar. Nós somos pó, Ele sabe disso. Mas, no entanto, nós somos o plano dEle, o sonho dEle. Ele queria fazer um homem exatamente como nós somos. E veja o que diz o Salmo 78, versículo 38. Mas Ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, os israelitas, e não os destruiu. Nossa, também Ele perdoa, não destrói. Apesar que, às vezes, nós fazemos o que não deveríamos fazer, não faça isso, não. Antes, muitas vezes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Deus olhou para eles com amor, não vou levar isso em consideração, porque eu vou destruí-los. Mesma coisa Ele faz conosco. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Veja essa pessoa que foi abençoada. Na corona aqui, na junta, que dói. Dói muito? Dói muito. E melhorou hoje? E sempre anda assim, né? Sempre anda curvada? Anda curvada. Então, imita aqui com a bengala. Imita como é que a senhora andava. Não vai aqui no corredor, para todo mundo ver. Curvada ou não doía? Curvada ou não dói? Mas se levantasse, doía? Não doía. Está curada agora? Agora, estalou. Estalou aí. Então, vai andando. Vai andando ereta agora. Vai andando. Põe a bengala nas costas. Põe a bengala na glória. Vai andando ereta agora. Oh, glória a Deus. Que bonito. Agora, eu vou usar a autoridade que Ele tem me dado. Pai, eu oro por essa pessoa. E vou ministrar ela a bênção agora. Está repreendido diante de Ti todo o mal que fizeram contra ela. E eu mando que todo o mal vá embora. Não oprima mais. Saia em nome de Jesus. Você levanta a mão e diz, obrigado, Pai. Eu creio. Bom dia.